Revolução no mercado, Cruzeiro surpreende e pode abalar o futebol brasileiro com contratação milionária. E aí galera apaixonada pelo Cruzeiro? Sejam muito bem-vindos ao Cruzeiro News, o canal onde você fica por dentro de todas as novidades do maior de Minas. Mas calma aí, hoje não é um dia comum não. Hoje temos uma notícia bomba, uma daquelas que vão deixar vocês grudados até o final do vídeo, então já se preparem. Sabe aquele jogador que todo mundo tá falando? Aquele que é o centro das atenções no mercado da bola? Sim, estamos falando dele mesmo, o talentoso Ferreirinha. As notícias que acabaram de sair sobre o futuro dele estão deixando o mundo do futebol empolvorosa. Parece que o destino do Ferreirinha está prestes a mudar e ao que tudo indica, ele não vai ficar no Grêmio para a próxima temporada. Isso mesmo, galera. O jogador está de saída e já sabe onde quer jogar em 2024. Essa informação caiu como uma bomba e deixou os fãs loucos para saberem mais detalhes. A situação no Grêmio parece não estar muito boa para o atacante. Com um salário alto e sem ser titular, as chances de permanência no clube gaúcho são quase nulas. Mas a grande surpresa é que não é apenas o Grêmio que não está interessado em manter o jogador. Mas parece que o próprio Ferreirinha também está de olho em novos ares para a próxima temporada. E aí vem o choque, o São Paulo, que vinha sondando o atacante há algum tempo, parece ter se assustado com os valores da negociação. O Grêmio está pedindo nada menos que 35 milhões de reais para liberar o jogador, um valor que deixou o tricolor paulista de cabelo em pé. Mas não acabou por aí, meus amigos. As especulações apontam que o destino do Ferreirinha pode ser um clube brasileiro. E adivinhem só quem está sondando o jogador e seus representantes? Sim, o Cruzeiro. Isso mesmo, o maior de Minas parece estar na corrida pela contratação do atacante. Imaginem só o que isso pode significar para o Cruzeiro. Será que estamos prestes a testemunhar uma das contratações mais impactantes dos últimos tempos? O que isso pode mudar no cenário do futebol nacional? As especulações estão a mil por hora. Mas galera, ainda não sabemos se essa negociação vai se concretizar ou não. Fiquem ligados no Cruzeiro News porque aqui vocês vão receber todas as atualizações sobre esse assunto quente. Então, não percam tempo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade sobre esse possível grande reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. E não esqueçam de deixar a opinião de vocês nos comentários. Estamos ansiosos para saber o que acham sobre essa possível contratação que pode mudar o rumo do futebol brasileiro.